Música 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 Transcede a frisa do vento e suas vibrações Música Furo um pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente pegou Eu moro na favela do Ananço É aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Sei que vou levar em quadro quando eu pular Deixo a potência naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, danço com a cabeça do pau Rejaculei, o bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adornou o dia do pau Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, danço com a cabeça do pau Rejaculei, o bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adornou o dia do pau Mulher que me deixa na tendo o dia do amor Mulher que me deixa na ponta do pé A CIDADE NO BRASIL